A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Pelo vai lá, galera! Oi! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! 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 Pega o pão de lá. Pega! O Portugal não é o primeiro? O Portugal não é o primeiro? SIDEBUTE 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 7-5 Espania Desea Escandinavien Futebol e Tours Finale Espania contra Portugal Portugal vant første set 18-15 Kampen spiller mest av 3 set SIDEBUTE ... E aí, ganha a bola, Bruno! E aí, ganha a bola! 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 Come on! Side-byte, Portugal 14, Spania 10, side-switch, Portugal 14, Spain 10. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Hey! 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 Come on! 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 O que é isso? O que é isso? . 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 O que significa que Portugal é o mestre em Oslo. Eu agradeço a Portugal com a feira 2-0 sobre Spaniel. Eu agradeço a Portugal com a vitória 2-0 sobre Spaniel. E eu gostaria de todos os equipamentos que participaram em Oslo. E eu gostaria de todos os equipamentos que participaram em Oslo. Então se você pode deixar o corte, número 1, por 3, nós vamos ter um pequeno ceremono. O Holland, vocês estão prontos? Nós vamos fazer uma apresentação do top 3 da Oslo-Skandinavien Futebol. Todos os três jogadores estão com os equipamentos de macron, italianos equipamentos de treino. O terceiro lugar no Esco-Skandinavien Futebol, Oslo, é Marcelo e Martijn do Holland. Dê um aplausos! O terceiro lugar é o Clos de Marcon. Número 2, Joan e Edu, de Espanha. E finalmente o vencedor, Portugal, Bruno e Edu. Se você pode ficar em alguns minutos para as fotos? Pedro. Pedro e Bruno, os campeões de Oslo. O primeiro premio é claro. O primeiro premio é claro para R$5,5 mil do que Macron. O segundo premio é claro para R$5,5 mil do que Macron. O terceiro premio é claro para R$2,5 mil do que Macron. Os campeões de Oslo! E agradeço a todos os equipos de descos de atitudes na Oslo e gostam de torcer em casa. Nós gostamos de agradecer todas as equipos de internacionais participantes na Oslo e desej senhor um ucha sempre pra casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.